Mostramos ontem que a Secretaria de Assistência Social de Cascavel está fazendo a entrega de cestas básicas a famílias afetadas pela estiagem ou que estão em situação de vulnerabilidade social. Ontem, 100 famílias do Distrito de Rio do Salto receberam os alimentos e hoje foi a vez dos moradores de Jangadinha. Mais de 30 famílias chegaram cedo na Igreja Evangélica do Distrito. Assim como em outras comunidades, Jangadinha foi extremamente afetada pela estiagem. Alguns minutos na fila, documentação conferida e auxílio garantido. E eles tiveram ajuda até mesmo para carregar o alimento. A entrega das cestas é realizada pela Secretaria de Assistência Social em parceria com a Defesa Civil. Pessoas em situação de vulnerabilidade social também foram atendidas. Na quarta-feira a gente iniciou as entregas, já entregamos em várias outras comunidades. E a semana que vem a gente tem ainda outras comunidades da área rural que a gente vai estar entregando às cestas. No total, 1.200 cestas básicas estão sendo destinadas para as comunidades do interior. Além de Jangadinha, locais como o Assentamento 1º de Agosto, o Distrito de Rio do Salto e também Dorcelina foram beneficiados com a entrega dos alimentos. Quem recebe, como a Marilda, destaca a importância deste amparo, neste momento tão complicado. Vai ajudar bastante na despesa da casa, porque realmente esse ano foi muito complicado, né? Porque muitas coisas que nós plantamos, nós trabalhamos com verdura. Então a verdura necessita muito de água, né? Então para nós vai ser muito, muito importante devido a essa estiagem. Para muitos, o sentimento é de alegria e de um pouco de alívio. Ajuda, é claro, não precisa comprar, né? Hoje, a entrega também será realizada na residência camponesa. A previsão é distribuir mais de 500 cestas até o fim de semana e concluir a entrega na próxima quarta-feira, dia 24. Essas famílias, muitas já são atendidas pelo CRAS, né? E agora estão recebendo esse benefício da cesta que vai contribuir com eles, né? Para estar auxiliando agora nesse momento mais difícil, né? Que muitos tiveram perda de renda, né?